Era uma vez uma senhora que ganhou um lenço, como herança de seu pai, de pano muito fino e precioso, antigo e bordado com rendas finas. Como ela gostava daquele lenço, que era sem preço. Um dia, enquanto uma amiga a visitava, ela com muita alegria e orgulho mostrou-a o lenço. A amiga, admirada, gostou demais. Enquanto as duas ficaram conversando, de repente, entrou na sala uma criança correndo. Bateu fortemente na mesa onde estava o lenço e um vidrinho aberto de tinta e se machucou, começando a chorar. Depois de consolar a criança, as duas senhoras descobriram uma coisa horrível. O lenço estava muito feio agora, manchado pela tinta. E agora? Dona Elisabeth tentava não chorar e ambas as senhoras ficaram muito tristes. A amiga, de repente, perguntou se ela podia levar o lenço para casa. Dona Elisabeth deixou, pensando que esse agora não tinha mais valor. Algum tempo passou e num lindo dia, esta amiga bateu na porta da Dona Elisabeth, com uma pequena pacote nas mãos, e lhe disse, sorrindo, Tenho uma surpresa para você. Espero que vá gostar. Eu mandei seu lenço manchado para um amigo meu, um artista. E vamos ver agora o que ele fez. Espero que goste. Tremendo muito, Elisabeth abriu a pacote. E que surpresa! O que é isto? Espetacular! Está mais lindo que antes, ela exclamou. E estava mesmo. O artista, usando aquela mancha como base, criou um desenho novo, e muito mais lindo que o original. E o lenço passou a valer muito mais. E que era antes um desastre, tornou-se uma grande benção. E assim é que acontece com as nossas vidas. Deus nos deu coisas extraordinárias. Nossas vidas cheias de coisas bonitas, perfeitas, lindas e de muito valor. E nós abusamos, usando-as muito erradamente. Colocamos muitas manchas, criando muita confusão e machucando todos ao redor. Até um dia, completamente decepcionados e em desespero, nós procuramos uma solução. Eu descobri que esta solução é Jesus Cristo. Ele entrou na minha vida e começou a trabalhar nas minhas manchas. E o desenho dele é muito lindo. Ele é o artista dos artistas. E quando eu olho no trabalho dele, na minha vida, eu não posso acreditar. Ele está fazendo algo maravilhoso por mim. O que era feio, está agora lindo. Ele está mudando e criando. Um desenho mais lindo da minha vida. Não há outra artista igual que possa fazer tudo isto como Cristo. E em sua vida, será que ela está manchada também? Cristo quer fazer o mesmo por você. Deixe-me fazer algo lindo na sua vida. Algo lindo. Algo bom Toda a minha confusão Cristo aceitou Pra Ele eu só podia dar Tristeza e algo mal Mas algo lindo Cristo fez por mim Ao Senhor louvar Se louvar E erguendo as mãos ao céu Ao Senhor louvar Se louvar Se louvar E erguendo as mãos ao céu A Deus louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus pra sempre, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a glória, aleluia, glória a glória, aleluia, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. Onde há amor, todo mundo vai cantando Onde há amor, onde há amor, onde há amor Coz e paz transbordam sempre onde há amor Não encristeças o teu coração, confie em Deus e espera Pater por para o inverno e o verão, com o tom em primavera E breve as flores irão se abrir, então cantarás Repetirás a sorrir, conquistou tristeza jamais Onde há amor, onde há amor Todo mundo vai cantando Onde há amor Onde há amor, onde há amor Coz e paz transbordam sempre onde há amor I love you with the love of the Lord Yes, I love you with the love of the Lord I can see the glory of my King Yes, I love you with the love of the Lord Eu te amo com o amor do Senhor Eu te amo com o amor do Senhor Posso ver em ti a glória do meu Rei Eu te amo com o amor do Senhor 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 Posso ver em ti a glória do meu Rei Eu te amo com o amor do Senhor Posso ver em ti a glória do meu rei Eu te amo com o amor do Senhor 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 O que é o Senhor que vive estar? Jesus é a resposta para o mundo hoje Above Him não há outro Jesus é o caminho Cristo é a resposta para o mundo atual Não há nenhum outro, Ele é real Cristo é a resposta para o mundo atual Não há nenhum outro, Ele é real Cristo é a resposta para o mundo atual Não há nenhum outro, Ele é real Cristo é a resposta para o mundo atual Não há nenhum outro, Ele é real Se tu tens perguntas, fundo de coração Volta-te coragem e paz por em vão Marques do passado vem te oprimir Eu sei a resposta e eu vou lhe dizer Que Cristo é a resposta para o mundo atual Não há nenhum outro, Ele é real Cristo é a resposta para o mundo atual Vem, Holy Spirit Eu sei a resposta para o mundo atual Vem, Holy Spirit Vem, Holy Spirit Vem, Holy Spirit Vem, Holy Spirit estiver pronto, então eu virei apanhá-los, para que possam sempre estar comigo, onde eu estiver. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Responder-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E agora novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ajuda-me, vem para me consolar, vem Santo Espírito, te quero. Vem Santo Espírito, fica. Vem Santo Espírito, ajuda-me. Vem para me consolar. Vem Santo Espírito, te quero. Vem Santo Espírito, fica. Vem Santo Espírito, fica. Vem Santo Espírito, Vem Santo Espírito, ajuda-me. Vem Santo Espírito, ajuda-me. Vem me ensina a amar. Vem para me consolar. Vem Santo Espírito, ajuda-me. Vem Santo Espírito, ajuda-me. Juntos Miguel. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé E víamos voltando juntos, dancidos, mudos de condenação Deus viu nossa necessidade de boa vontade, estendeu-nos a mão Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar E a porta é Jesus Os dias, os sempre caídos, perdidos por causa da transgressão Jesus tirou-nos a rede, caindo a parede da separação Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar E a porta é Jesus Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar E a porta é Jesus A porta é Jesus